E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Sem perder o oxigênio e sem perder a lógica, já que deu a lógica, pois eu falei de árvore genealógica Já tá tranquilo, de rima eu vou te entupir até o fim, antecipando tipo um cupim E madeira, até porque mano eu não falo besteira, quando eu to rimando você tá ligado a rimando de segunda nem de sexta-feira Lógico que não, cê sabe meu mano, até era de terça, hoje cê pega um terço e vê se não fala besteira Não falo besteira, certo? Eu sou psicológico, eu não sou árvore genealógico, eu sou árvore de um gênio e é lógico Por isso agora se escolha, sabe que eu saio da bolha, sabe porque eu sou uma árvore, pois eu saio com as folhas Das batalhas, e assim falha eu quero que cê corra, da minha frente antes que o mal te mata e você morra Hoje eu rimbo pra ir pra porra, você é madeira e eu sou madara, o mais brabo de Konoha Que rima batida eu fico puto, toda vez que ele tá perdendo ele vem citar Naruto Aí, já era meu ver se incendeia, citar Naruto, mas sou eu que mando nessa aldeia Se eu fugisse do assunto, concordaria com você, mesmo se eu faça o trocadilho, você está perdido, pior você que faz jogo de palavras sem sentido E quem é você pra jogar o meu jogo de palavras, seu otário? Esse daqui não é mais um tubarão, agora ele é um dicionário Não, claro que não, você não vai avante, cê só pode do assunto quando o assunto é o Kant Quando o assunto é o Kant, eu fujo do assunto, seu nome é irrelevante Cê fala dicionário, mas que rima ridícula, hoje eu te faço vomitar vírgula por vírgula Eu tô dizendo vírgula por vírgula, pois sou o Kant Cê disse que eu sou irrelevante, por isso que o tubarão é bobo Depois que eu te matar, é irrelevante, levante pra eu matar de novo Levante pra eu matar de novo, é o que você quer falar pra chamar a atenção do povo Mas eu sou MC da Preto, não com a mente branca Eu vou te dar uma coça, Kant, levanta e anda Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Por isso cê toma um corre, levanta e anda, já que tá de perto o barão Apenas corre, até porque você tá ligado, outro tá aqui, agora você tá fudido Cê não corre do Kant, contra o Kant você só corre perigo Ele falou pra eu correr, tô na batalha e eu avanço Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero, porque se eu tiver parado eu não alcanço Por isso agora aumente o volt, tá ligado contra mim, não pode Minha mente nunca dá blackout, você não soube, aqui usei em bolt De novo essa rima, meu mano, e eu nunca falho É tipo o Zenpot, te ataco como se fosse um raio Ei, você tá ligado, meu mano, pode ter certeza, cê tá à toa Eu me sinto os deus do céu, eu observo todas as rimas boas E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora, eufemismo Já que você falou que é raio, vai perder pra um poeta de trovadorismo É por isso que eu tô atrapando, tá ligado, quer que eu não ramelo O seu raio nunca vem vencer, porque na tua frente eu relâmpago amarelo E eu nunca amarelo Você é trovadorismo? Só que o DC precisa minha empresa, o empreendedorismo É por isso, meu mano, que eu tenho destreza Eu sou rap com muita clareza, cê não vai ser da minha empresa Eu não vou ser da sua empresa, e da empresa eu não quero o seu sócio Mas eu descobri sua fraqueza, pequenas rimas, grandes negócios É por isso que você tá ligado, que agora você é falho Acho melhor abrir uma empresa, eu sou assim na aldeia, pra tu me dar trabalho Tô, cê tá ligado, mano, o seu verso é a baixa, sem deedia Se pequenas rimas fossem grandes negócios, cê seria o melhor da aldeia Só que não, por isso eu faço o Abracadabra Você acha que é o monstro da construção, porque conhece algumas palavras? Obviamente você tem mais título, porque eu não sou uma pedra de tropeço Mano, porque você é melhor, e sei porque tá desde o começo Mas se eu parar pra pensar, que odeia, odeia e o nome do Kant Você era o melhor da antiga, o atual sou eu, basta olhar pro ranking Sua derrota não é hoje sendo, sua derrota é hoje a noite Então, começa por aí, pare pra refletir De todas as rimas eu não esqueci, com essa pessoa eu não tô de acordo Porque eu odeio o magrão e muito mais os olhos gordos Eu nem te odeio e você é feio, então sai Falando muito pai, mas aí sai do meio Você tá achando que o que é hora do recreio Mano, sem maldade faz o que eu faço pai, em trinta segundos e meio Que é mais difícil, a rima foi como? No meio do seu orifício Porque você tá falando um monte pai, eu não tô perdendo tempo Falando sobre várias rimas do Emicida Você só tem referência do cara ou só suas rimas repetidas Foi só uma, não sei que foi contraditório Sua resposta foi só números aleatórios Mas suas palavras foram vãs Aonde os números são primos, as palavras são irmãs A rua é minha mãe, sem maldade, cuzão, com ela Nenhum de se opõe Então, faz a sua e acha que isso é ruim Você tá tirando números aleatórios Seu CPF eu tô descolando Você tá descolando, então me acompanhe Aí você falou que a rua é sua mãe Parabéns, só que não colabora E hoje na aldeia o tubarão é seu pai A partir de agora Meu pai, você tá tirando Pra você ser pai de alguém, você tem que tá transando Aí, você tá bebendo louco, sem maldade, rima pouco Manda mais que eu tenho o topo Pra isso eu sou pai, tenho que tá transando É isso que na aldeia você tá me falando Eu não tô transando, é o que você disse, né, criativo Não tá vendo, é fudendo a sua mente ao vivo Sem maldade, sem maldade, eu juro por Deus Só gritou pra esse bagulho, quem nunca reconheceu Essa rima é velha, é do Ezequiel, ele lançou no Coliseu E eu não tô pra te esclachar Só tô mostrando que você ganha, mas nunca vai me ganhar Não põe a mão pro alto que nem quadro Você tá em choque, mano Sem maldade, eu só te descartei Aliás, eu te desmascarei Falei que suas rimas você mandou, eu já escutei Uma demicida Falando que fode minha mente, mano Repetida Sem maldade, pai, cê acha que é pai Eu vou fazer trelista na sua cara e não vai ser Adidas Cê acha que é bala Sem maldade, mano, não dá rala Eu falei que cê ganhou, mas não ganha Porque sem maldade, pai, cê apanha Cê faz guima, pai, cê não tem a manha Então, não adianta cê achar que cê é o brabo Porque cê manda as referência boas Grita, ah, e o grito ecoa Sem maldade, pai, cê vê à toa Ele falou que eu vim à toa Sua rima não é gol e eu vou mandar avalanche Você passou os quatro versos falando que é decorada Na batalha, fala que é decorada, não é punch Não é atacar o seu adversário Sabe por que que você não é um cara verdadeiro? Eu não tenho culpa se eu colo nas batalhas E você ficar no Rimas Compilation o tempo inteiro Rima do Ezequiel? Rima do Ezequiel? Rima de Emicida? Rima de Senaken? Você sabe todas as rimas que já existiram? Cê sabe o nome de todo mundo, não vai além Só que tem uma coisa que você não entendeu Por isso que agora o tubaro te bateu Cê falou do Ezequiel, falou de Emicida de vários nomes E a costa é tanta que hoje tu esquece o teu Eu esqueço o seu, aliás, seu nome eu nunca decorei Tubarão é o vulgo, Carlos Daniel é o nome Feio pra cara, é como que é feio Mano, eu falei sim que é decorada e eu não tô preocupado com a punch Porque sem maldade, parceiro Eu gosto de fazer freestyle, chama a revanche Chama a revanche deve ser porque só um lado perde E é por isso que você tá de receio Ele falou sobre o Carlos Daniel, o nome do cara é Abner Augusto E depois o meu que é feio Mano, vamos ser um cara justo Vamos ser um cara que quer ganhar a cor do custo Quem na vida vocês conhecem? Abner Augusto Quem não conhece agora passa a conhecer E vocês vão se enfeitar, o nome é meu Abner Augusto, Pedro, Paulo, todos são fodas Cê esqueceu o Mauro, o Matheus Todos eles, pai Com nome de véio, com as duas letras iguais Marcar o Daniel, meu parceiro, tá tirando Um é cobrador e o outro canta muito mal Eu não preciso usar o meu vocal E é por isso que você não vai além Um é pregador, o outro canta muito mal Eu canto muito mal, mas eu rimo muito bem Você não vai além Cê tá ligado que aqui você consome Hoje o meu nome não é Carlos Daniel O meu nome é Catório, porque o brabo tem nome Juro que eu achei que ele ia falar que o nome é Johnny Mano, quase que eu confundo Sem maldade mesmo, a cara é feia Rima mal, os dois juntos, pode ir junto Pode ir embora, que é de ralo Mano, eu não paro, sem maldade, pai Eu faço a rima brava, você só repete Eu intercala Ele intercala, mas é uma piada Mano, rima vigésima O cara rima junto com junto Além de ser em presença de palco Tem construção péssima Você pede pro vício de linguagem Esse cara aqui é feijão com arroz Claro que o nome do Abner não é Johnny Porque o Johnny é o nome do cara que eu vou matar depois Beat do Detroit No seu próprio beat Hoje você se fode Cê sabe, você vai tomar E pra cada cê vai voltar Rimas em três, três, dois, 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 um Cê fala até rá Eu mando bem Jogando em Street Fighter cê morreu Rá do quem? 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 Cê no Detroit, amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro E não pensa fora da caixa Mas você sabe a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Porque você no freestyle só amarela No penso fora da caixa Eu foco em ficar fora dela Fica fora dela Só que calma que rimando Agora você foi um sequelo O beat vira Vai virando Não virou Sabe na improvisação Tá fora da caixa Mas vai pra dentro do caixão Pra dentro do caixão Meu mano Na esperança De tanto que eu te amasso Na mente deles Eu sou lembrança O beat do atravesso O beat não virou Tranquilo Vou te virar do avesso Tudo bem Mas calma que agora Eu já vou impactar Falou até de lembrança No que vem eu vou compartilhar O dia que foi esse dia Agora cê errou E a lembrança que eu ensinei O Johnny a fazer flow O dia que foi esse dia Do dia do otário Acertou, miserável Rá do quem? Mas Rá do quem? Você não sabe Rá do quem? Dois que vem Você virou o quem da Barbie O que é o escroto? Falou até essa fita Ele é o cacaroto Você não vai entender Sabe que eu já gui muciei Tomou no cu Perdeu pro Red Então apela pro nível Blue Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal E meu slogan Rapaziada Tamo junto é nóis Falou